O que vocês estão arrumando? Eu não entendo que está frio! Para de mim que o teu carro está frio! Você não está entendendo! Mesmo assim nós vamos gravar! Eu esqueci da minha luva! Eu esqueci da minha luva! Aquela ali é fumaça! É fumaça! É lógico que é fumaça! É que tem uma coisa ali! Entendi, tem uma coisa ali! Olha aqui! Você quer começar o vídeo mandando um salve gigante? Eu quero mandar um salve para o mago! Que tirou um x1 com nós! Quero mandar um salve para a Melissa Oliveira! Ei! Oliveira! Vai Tuto! Quero mandar um salve para a Mel! Tamo junto! Calma aí! Esqueceu! Policial Dona Lúcia! Não! Esqueceu para Dona Lúcia! É! Dona Lúcia e Melissa Oliveira! Oliveira! E Melina Roberto! E o seu Arthur? Não tem ninguém para mandar um salve! Olha! Mas e... Um salve para o Luciano! Um salve para o Luciano! Um salve para o Luciano! Um salve para o Luciano também! Você tem Instagram? Vocês tem Instagram? Divulga aí! Divulga aí! Divulga aí! Gigante 07 oficial! Não! Quer dizer! Gigante 07! Eu tenho! Fabinho CR7! Tamo junto! Segue lá! Perna de pau também! Perna de pau! Isso aí Arthur! E eu! A Luca 05 PDP! Segue lá! E segue no TikTok também! LuCarol05! Mano! Você não vai entender o que eu estou sentindo muito! É PDP ou oficial? Salve para a Carol na moral do Luquinha! É! Vai! Eu espero que seja! Eu sou do Luquinha! É nóis mano! Tamo junto! Salve para o teu pai Luquinha! Salve para a Carol do Luquinha! É isso aí mano! É minha mesmo! Ó! Tá ligado né? Vai estar aqui! Tá ligado né? Tá ligado! Tá ligado! Um salve para o Pedro! Um salve também para... A menina nem usa DPI não! Um salve para o Gabriel e o Hernando! O Gabriel chegou aqui! O Salve para o Murilo! Salve para a Beatrice! Salve para a Beatrice! Alô! Salve para o Gabriel e o Salve! Não é azul! Ela viu o calor! Volta para a gente! Tá muito frio cara! Salve para a Bianca! Começou o frio, antes você está reclamando já! Você não está entendendo que ficou frio! Salve para o Crispim mano! O Crispa? Alô! Ela diz que você desistou! A gente está em mim aqui velho! Olha a bola! Você está em cima de chuva! Você está em cima de chuva! Olha aqui! Você vai ter que cortar essa parte Não, eu não vou cortar não, Gigante Eu não vou cortar Eu não vou cortar Nossa, Gigante Que piada Olha aqui Você está estilo MC Rapper, vai, manda uma rima aí, Gigante Do frio, vai Do frio, vai, Gigante O tema é o frio, Gigante Todo dia eu estou rimando Eu também Ah, é o C, é o C, Gigante Não, é o CR7, então Estilo bastão o CR7 Aqui eu vou mandando, aqui é MC estilo Eu estou enrolando a coberta porque Está muito frio Agora eu acerto Vai esquentar, vai esquentar Agora eu estou mandando Eu estou meia o caputino Porque está mal uma friada Eu estou mandando essa aqui Que é a parada Pelo amor de Deus Minha perna está congelada Olha o gigante Olha o gigante Olha o rei Cadê o passarinho para fazer o beat que nós Cadê o frio, Raposa? Olha o passarinho do fio Vira aí, vira aí Entra a mochila, deixa eu ver Porque eu estou mandando O boliche é só strike Olha o Julinho Ele é bocado de Nike É bolsa de Nike, né? Boca de Nike, você entendeu? O Serão tem um pouco de Nike O Serão ainda sorriu, que é o senhor? Serão mesmo? Caique, o Serão na parte desses dias Eu vi, eu vi teu print lá Ele conversou com você? Não Aqui eu não estou mandando Dejantar nada Ele não começou O Serão, zazazazada Nada a ver, tosino é muito ruim Tôsino é muito ruim Eu quero que eu falasse muito Porque eu estou mandando Está muito frio O Serão não falou comigo Eu caí com ele O Serão caiu O que? Quer print? O que? Deixa eu passar lá E cadê o presentinho dele? Não, não Do mesmo squad Do mesmo squad Do mesmo squad? Então O Nobru, eu já caí com ele Quando ele estava na partida Lá no Roda Famas Eu caí com squad Eu caí com squad Eu caí também Tem uma vez que eu caí Esquitaram uma vez comigo Não, esquitaram não Você é brote? Tem uma vez que eu escitaram Não, o bagulho é louco O Serão é brote Na improvisação Se eu desafiar pro X1 Vai ser só capão Nada a ver Vai Serão, responde aí Vai deixar assim Não, não Eu não vou falar nada Por que eu estou mandando? Eu sou bom no papo O C7 não responde mesmo Porque ele sabe que ele é fraco Não, não Eu não sei Não sabe se é bastião Explica o que é bastião Explica o que é bastião Pra quem não sabe Não, bastião é fule de rei É bastião É bastião É bastião Eu não sei o que tem que explicar Aí é uma pessoa que mexe na fantasia Fala versos Mexe na fantasia Eles acham que é carnaval Não, não é sério? Não, quem não conhece Vai lá no meu canal Eu tenho uma foto Quem não conhece Vai lá no meu canal Como é que chama o canal? Lucas05 Ô burro É o de Companhia de Reis Ah é Poeta de Azuz Vai pesquisar no YouTube Quem não sabe é esse aí Eu tenho foto Eu tenho verso falando aqui Então vai Tem o que você falando lá Eu gravei o que você falando já Gente, a tia é focado Aqui na improvisada Eu sei rimar Essa molecada Não sabe rimar nada Isso é tudo rima decorada? Isso aqui é a máscara Ele disse que a minha rima é decorada Porque eu vou falar na improvisada Não adianta se é decorada ou improvisada Porque eu estou mandando Aqui não escapo Decorada ou não? Eu te amasso Aqui Luquinha Isso aqui é a máscara de bastão É igualzinho Faz uma rima aí Para a máscara do Arthur Porque está muito feia É muito feia A minha é do exército Representa a nação Eu vou mandar Essa máscara aqui é linda Mas fica fina Porque eu estou mandando Vai estar em primeiro Só que não Na improvisação Então respeita o Deca campeão O Deca campeão Não é nada especial O Deca campeão Não tem mundial Porque eu estou falando Aí meu soltajão Quero ver no jogo De amanhã Não, não, não Calma aí Porque eu estou mandando Olha nessa pista Quer zoar Quem perdeu para lá na final do Paulista Quanto dia eu assisti Último jogo Quem perdeu mesmo Não, não Não, não Beleza Quem é o maior campeão mesmo Não, não Não, não Não, não Não Obrigado.